A gente luta por um velho Chico vivo todos os dias, pra cuidar do rio, dos animais, das plantas, das pessoas, do Brasil. Defender o São Francisco é dizer viva a cultura, viva a qualidade de vida, viva a saúde, viva a natureza. E é por isso que a gente diz bem alto, viva o velho Chico vivo. Saiba mais, acesse o site viricarranca.com.br. Participe. Realização Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A CIDADE NO BRASIL